O motorista acelerou uma caminhonete e atropelou de propósito um homem no bairro Pilarzinho, aqui em Curitiba. Gente, a briga, ela começou dentro de uma oficina mecânica e foi parar no meio da rua. Quatro homens no total. Uma confusão sem tamanho. Roda. As imagens são fortes, mostram o exato momento do atropelamento. Veja que a vítima atropelada está com um pedaço de madeira nas mãos. Ele é atingido, voa em cima do capô do carro e cai. Por sorte, ele não teve ferimentos graves. Ferimentos aí na região das costas, porém está estável. O que o vídeo não mostra foi a briga ocorrida antes, que deixou um jovem filho do motorista da caminhonete ferido no rosto e o irmão da vítima atropelada com o olho roxo. O homem que foi atropelado dá a sua versão dos fatos. Ricardo explica que o irmão estava indo trabalhar quando foi provocado pelo dono da caminhonete. O rapaz chamou ele para porrada. Eu só tentando segurar a mão dele com a chave de fenda. Nessa que ele escapou, eu falei, vai me matar, vai me matar. Seguraram ele, soltaram ele, soltaram ele, entrou no carro. Pegou o carro, veio com tudo aqui, ó. Deu uma no meu carro aqui atrás, aqui. Aí eu peguei, saí para frente, saí para frente, pegou, jogou o carro com tudo, me jogou lá com tudo, lá na parede. Ricardo afirma que o dono da caminhonete foi embora com a promessa de voltar armado. Pegou o carro dele, falou que ia buscar a arma e ia matar nós aqui. Eu conversei com a outra parte, os familiares desse outro homem que não está aqui no local, e eles informaram que, na verdade, ele só se defendeu. Por quê? A vítima estava acompanhada de mais outras cinco pessoas que passaram aqui também para agredi-lo. E o caso agora, é claro, vai ser investigado pela polícia civil. Que maluquice, né, gente? É um desacordo comercial? Só pode ser, né? Não tenho outra explicação agora. É difícil você fazer um juiz de valor numa história como essa. Aliás, não é nem nossa obrigação. A polícia chegando a toda velocidade, vem cantando pneu e acelera e vai atrás. É muito difícil ver uma história como essa, né? Porque um vai com um pedaço de pau para cima de quem está na caminhonete, e outro na caminhonete pega o veículo e usa como uma arma. Só que quem está com força desproporcional é quem está dentro da caminhonete, concorda? Quem está no veículo tem uma chance de gerar uma agressão muito mais perigosa e danosa. Concorda comigo? Que loucura, gente. Precisamos de equilíbrio. Necessitamos que as pessoas se equilibram. Chega de ameaças, chega de confusão, chega de briga, de quebradeira, de prejuízo. Discernimento, gente. Equilíbrio, ponderação. Nada de ameaça mais. Nada de alguém jogar o veículo em alguém. Onde é que nós vamos parar dessa forma? Nós vamos parar só com tragédias. Aliás, as tragédias não estão fazendo com que as pessoas sequer voltem a raciocinar direito. Estamos agindo no ímpeto, no impulso. E quando a gente age dessa forma, sempre vai dar errado. Nessa hora tem que contar até 11, ter equilíbrio. Deu desacordo comercial? Chama a polícia. É um direito teu. Deu problema aqui, 190. O que não pode resolver é assim. Essa foi a única forma encontrada que não deveria ser a forma correta. Pelo amor de Deus. Sete horas e quarenta...